Essa daqui é uma figura que viveu na região. Eu ia te perguntar como é que ela... Minha Chica. Minha Chica, ela é famosíssima. Minha Chica é um rastro de luz na minha vida. É mesmo? Onde eu tô, ela tá junto comigo, entendeu? É mesmo? Eu abri meu coração pra ela, ela entrou e fez morada e não sai mais, entendeu? Que bacana, Doniça. Eu fico até emocionado de falar. E qual cidade que é a dela? Baipendi. Ah, Baipendi. Eu sei que...